Começa mais uma edição do Giro de Notícias, segunda-feira, 25 de outubro. Vamos começar com a informação para o agricultor. O novo bioinseticida, desenvolvido pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, a base de um vírus se mostrou eficaz no controle de lagarta do cartucho, que é uma das principais pragas que atinge o milho e a soja, além de cereais, hortaliças e frutas. O novo bioinseticida é recomendado para todas as culturas atacadas por esse inseto. Além de ser um produto aprovado para uso em produções orgânicas, ainda se mostra um insumo seguro, pois não deixa resíduos na cultura e não causa desequilíbrio ambiental. Ao preservar outros insetos inimigos naturais da praga. E age de forma diferente de um defensivo químico, como o produtor já está habituado. O calendário de entrevista para obter o visto americano necessário para viajar para os Estados Unidos está sem datas disponíveis até dezembro do ano que vem. Apesar da notícia de reabertura das fronteiras do país a partir do dia 8 de novembro, os consulados estão com dificuldades para dar conta da demanda. A embaixada americana diz que no próximo mês os vistos voltarão a ser emitidos, mas informou novas datas para entrevistas que ainda serão marcadas. Agora, quem deseja viajar ao país e precisa obter ou renovar o documento, precisa aguardar até um ano e dois meses. A exceção são os vistos de estudantes e de pessoas em situações emergenciais. Durante cerimônia inaugural da Cúpula Mundial sobre a Saúde, que reúne a cada ano profissionais de saúde e dirigentes políticos em Berlim, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde concedeu entrevista e disse que, A pandemia da Covid-19 terminará quando todo mundo decidir acabar com ela. Está nas nossas mãos, dispomos de todas as ferramentas de que precisamos para isso. A OMS estabeleceu como meta que 40% da população de cada país esteja vacinada contra a Covid-19 antes do fim do ano e 70% em meados de 2022. O chefe da OMS lamentou em várias ocasiões a concentração de vacinas nos países ricos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a criticar iniciativas estaduais de estabelecer o chamado passaporte da vacina, para entrada em determinados locais públicos e a obrigatoriedade do uso de máscara. A declaração foi feita em vídeo publicado pela deputada federal, Carla Zambelli. Vamos conferir um trecho da fala do ministro? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, estou no shopping em Brasília e olha só quem eu encontrei. Foi coincidência. Satisfação encontrar você, viu Carla? Satisfação é minha. E a gente veio com a situação sanitária do Brasil, cada dia mais controlada, né? Exatamente, as pessoas voltando à atividade normal, é uma felicidade tremenda ver isso e saber que isso é fruto do trabalho do senhor. É, é fruto das recomendações que o nosso presidente Jair Bolsonaro nos deu e dá continuidade a todas as políticas do Ministério da Saúde. Estamos fazendo isso, nós assistimos uma queda em sete meses que estou à frente do Ministério de 90% da média móvel de óbitos, né? Então, vamos vencer essa pandemia. Aqui no shopping, bastante gente circulando, atividade econômica voltando, movimentando as lojas, os restaurantes. É por isso que eu tenho, de maneira reiterada, sido contra leis para obrigar o uso de máscaras, E mudando de assunto, segundo dados divulgados pelo Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteira, cresce o número de brasileiros detidos na fronteira dos Estados Unidos com o México. Quase 57 mil brasileiros se aventuraram na travessia irregular entre outubro do ano passado e setembro de 2021. O Brasil agora é a sexta nação com o maior número de imigrantes detidos pelas autoridades americanas na fronteira sul do país. Na semana passada, o México anunciou que vai passar a exigir, visto de brasileiros que cheguem ao país como turistas, devido à crise migratória em sua fronteira com os Estados Unidos. Ao todo, mais de 1,7 milhão de imigrantes de diversas nacionalidades foram detidos pelas autoridades americanas na fronteira com o México no ano fiscal de 2021, o maior número já registrado. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até lá!